Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes na manhã desta terça-feira. Hoje, dia 17 de novembro, nós vamos repercutir daqui a pouco os detalhes, trazer todas as informações de mais um compromisso hoje à noite. Nós teremos futebol, o Brasil joga contra o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo e você já já vai saber como foi o último dia de preparação da seleção brasileira. O primeiro dia também de trabalhos no CRB. Eu poderia dizer que foi um dia importante, um dia de apresentação no centro de treinamento para jogadores, imprensa e torcida. A diretoria do clube já abrindo as portas do centro de treinamento do CRB, que fica na Barra de São Miguel, mas a inauguração deve acontecer no dia 24, na véspera de Natal. Vamos também trazer daqui a pouco os detalhes do CSA que está organizando, está trazendo os últimos ajustes para poder apresentar o elenco para 2016. E claro, as manchetes da Gazeta, como é que andam os preparativos dos clubes. Amanhã nós temos conselho arbitral, aquelas estratégias, diretrizes do Campeonato Alagoano no próximo ano serão debatidas pelos dirigentes. E você já já vai acompanhar detalhes a respeito desse assunto nesta edição do Canal Esportes desta terça-feira, dia 17 de novembro, que já está no ar. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do Estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na Saúde vai entregar a reforma e ampliação da Maternidade Escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir 1 milhão e 300 mil reais em serviços de saúde. A reforma do Hospital de Emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticato, Avenida Menino Marcelo 280. O Brasil Francisco, Ana, advogado e muito trabalho. Agora sim, stands for הצ trustingária e muito trabalho. Começando o canal Esportes, eu quero antes de trazer as informações, destacar com você que acompanha aqui a nossa programação, que nós estamos ao vivo a partir de agora pelo portal gazetaweb.com. Acesse o maior conteúdo online do estado e lá você encontra toda a programação da TV Mar Canal 25. Quer assistir o canal Esportes? Veja pelo portal gazetaweb.com. Quer assistir o meu amigo VJ James B? Pois é, também nós vamos aqui trazer daqui a pouco através do portal gazetaweb.com. Vão ter muitos clipes interessantes e no decorrer da nossa programação, vale a pena conferir, tá certo? Vamos trazer detalhes também a respeito das manchetes dos jornais nesta edição, mas antes de falarmos das notícias, eu quero dizer também que nós estamos através do nosso e-mail à sua inteira disposição. O nosso e-mail é o canalesportes.tvmar.tv.br, 3377 9097 é o telefone, você liga, fala com a produção do programa e nós temos também o nosso WhatsApp, que é o 98107 9872. Mande seus áudios, seus vídeos, esse é o WhatsApp direto da produção do canal Esportes, do departamento de jornalismo da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Vamos começar o programa de hoje, olha, pela Liga Fundamental nós tivemos uma situação curiosa e triste, né, rapaz? A partida entre Orlândia e Corinthians não terminou bem, a pancadaria começou em quadra entre os atletas, comissão técnica e acabou terminando nas arquibancadas. Nós vamos mostrar algumas imagens desse material do Esporte TV e que você vai poder acompanhar aqui o que é que está acontecendo no futebol, principalmente no aspecto de violência. Nós precisamos ter muita tranquilidade, muita calma e aqueles personagens que são considerados as peças importantes precisam dar o bom exemplo. E olha só, a confusão começou na quadra e foi terminar na arquibancada. Vamos ver. O Orlândia de azul, né, o Orlândia está ali com o uniforme azul, né, e os seus seguranças também, e o Corinthians, consequentemente, com o seu uniforme branco, com as listas, né, diagonais preto, né, pretas, né, são listas diagonais pretas que o Corinthians tem na camisa, uniforme, calção preto, e a confusão começou aí e foi terminar, olha só. Observa na parte superior do vídeo que tem gente apontando ali para a arquibancada, olha só, o segurança está se dirigindo para lá também com o dedo, né, está apontando. Então, o que eu ia dizer, começou a situação na quadra e foi terminar na arquibancada, aí começam a apontar, aí identificam o cara, identificam o que é que tinha falado alguma coisa, quem é que provocou, quem é que jogou algum objeto, aí os seguranças bateram para cima de qualquer um que estava ali. Já começaram a bater, aí você pensa que acabou? Ah, meu irmão, acabou o quê? Por enquanto, os jogadores que começaram aí na quadra, aí chegou o pessoal da Gaviões, olha aí, o pessoal da Gaviões, aí pronto, meu irmão, aí começou a confusão. Aí os jogadores que acabaram provocando toda essa confusão passaram a correr e deixou lá outro mútuo para a arquibancada. Quanta irresponsabilidade, viu, rapaz? Sinceramente, quanta irresponsabilidade. Você está acompanhando essas imagens aí, infelizmente, da Liga Futsal, né? Olha o que é que esse gordinho aí vai apanhar. Posso falar gordinho não é bully porque eu sou gordinho também, então não é bully isso aí, né? Entendeu, gente? Então, eu acredito que isso não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com o esporte. É de uma baita, de uma irresponsabilidade desses caras aí, desses jogadores. Sinceramente, começar uma confusão dessa e olha só onde foi terminar. E aí, de repente, os seguranças também mais exaltados aí do Orlando, não tinha nada que está indo para a arquibancada para poder pegar torcedor e bater. acabaram sendo acuados aí pelos torcedores aí do Corinthians, que, consequentemente, tem muita torcida no Brasil inteiro. E o resultado é esse aí que você está vendo, né? Imagens lamentáveis dessa partida. Pois é, Fábio. Então, essa é a situação. Observa que houve todo o corre-corre, o tumulto e os jogadores acabaram voltando para o vestiário. Vamos trazer aqui, daqui a pouco, mais detalhes no canal Esporte, né? Dessas matérias que nós temos separadas para hoje, como principalmente o jogo do Brasil, que é realmente o principal foco. Mas no Vasco, o meio de semana promete ser de muita expectativa. Um grande número de ingressos, uma carga muito positiva de ingressos já vendidos para o torcedor do Vasco acompanhar a partida contra o campeão Corinthians. Eu posso já dizer assim, o Corinthians não é matematicamente campeão brasileiro, mas é o virtual campeão nacional hoje. Tem muitos pontos à frente do Atlético Mineiro e vai jogar em São Januário, já podendo até na quinta-feira ser campeão. Para isso, é apenas preciso um tropeço do Atlético Mineiro que enfrenta o São Paulo. Se isso acontecer, o Corinthians não vai precisar nem entrar em campo, né? Ou seja, vai entrar em campo como campeão. Vai precisar entrar em campo para poder cumprir tabela, mas já vai entrar sabendo que será o campeão. E no Vasco, a expectativa é já pegar o Corinthians com esse perfil, com essa postura. Já o Corinthians com a faixa de campeão brasileiro. E o Serginho ressalta essa importância de enfrentar o Corinthians nesta condição. Vamos ver. Vicente, assim, essa ansiedade, creio que se perguntar para qualquer jogador, queria que esse jogo já tivesse sido no domingo que passou, ou seja, ontem. Porque você vê o embalo de uma vitória boa, onde nós conseguimos diante do Palmeiras, onde temos uma possibilidade, eu acho que para sair já dessa zona de rebaixamento. Então, fica, assim, aquela ansiedade de querer entrar em campo rápido. Os jogadores do Vasco se reapresentam na tarde desta terça-feira, aqui em São Januário, em mais um treino para essa partida contra o Corinthians. Para que o time consiga sair da zona do rebaixamento, é preciso que ele vença o adversário e também torça para que o Goiás empate com o Coritiba e o Joinville vença o Havaí, tudo na mesma rodada. Pois é. Então, vamos torcer aí para que tudo dê certo. O Vasco da Gama, que já ficou muito mais distante de sair da zona de rebaixamento e está dependendo dessa combinação dessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem também na sua preparação a palavra de ordem, que é vencer o próximo adversário na competição e continuar alimentando o desejo para muitos um sonho quase impossível de conquistar o título nesta temporada. A jogar um jogo diferente do que jogamos aqui em Mineirao, quando jogamos aqui em casa. Vai ser um jogo diferente. Eles já têm a experiência de ter tomado três gols em pouco tempo. Então, aí, eu acho que eles vão ter um pouco mais de cuidado, sabendo que o ataque nosso é muito forte. Então, sabemos que temos que ganhar para manter a segunda posição e estar mais perto ainda de Corinthians. Más allá de que sabemos que é muito difícil, mas se não somos o melhor do campeonato, é porque outro time fez as coisas melhores que a gente. Mas não há tanta diferença, entende? Então, sabemos que esta segunda colocação a merecemos e é uma obrigação defenderla por o prestígio dos jogadores, do corpo técnico e, sobretudo, do time, que é um time grande. O São Paulo foi um dos times mais difíceis que a gente enfrentou no primeiro turno. Pela qualidade que eles têm, pela forma que eles jogam, parecida com a nossa, de muito toque de bola. Então, a gente sabe que vai ser guerra lá e precisamos vencer. Nosso pensamento é esse, chegar lá em Porto Alegre já com o vice-campeonato, porque a gente sabe que jogar na Arena do Grêmio é difícil e eles buscando o segundo lugar junto com a gente. Então, a gente chegando lá com o vice-campeonato, acredito que a gente vai jogar sem peso, sem muito peso, sem muita responsabilidade. Pois é, né? E aí a preparação e motivação dos jogadores do Atlético Mineiro para esse duelo importantíssimo que vai ter neste meio de semana. O Atlético joga na quarta e o Corinthians joga contra o Vasco na quinta. O Atlético e São Paulo jogam na quarta-feira, ou seja, um dia antes. Por isso que o Corinthians já poderá entrar em campo contra o Vasco, sabendo se será ou não o campeão brasileiro matematicamente. Então, é importante demais esse jogo e a rodada decisiva do Campeonato Brasileiro que promete ser repleta de emoções, apesar de toda essa vantagem que o Corinthians construiu no decorrer da competição. É uma conquista que, na minha opinião, é uma conquista com méritos, porque nós não podemos nem tratar de uma maneira diferente essa situação diante dessa vantagem que o Corinthians construiu no decorrer dessas 35 rodadas que já estão sendo disputadas. Então, não tem o que se discutir. Abrir 11 pontos de vantagem para o segundo colocado não dá para você pensar de uma maneira diferente que não seja essa reabilitação que a equipe do Atlético conseguiu na competição, mas que acabou sendo uma, eu diria, reação um pouco tardia diante do desempenho do Corinthians. A mesma coisa acontecendo com outro clube mineiro, o Cruzeiro, que poderia ter chegado mais longe, mas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro apresentou uma reação, mas não se mostrou um time consistente no decorrer dessa competição. Vamos dar uma olhada, então, nos jogos que fazem parte da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, jogos deste meio de semana. Vamos ver, então, depois do recesso no final de semana, né? Tivemos uma pausa aí nos jogos. O meio de semana voltará com as partidas entre Goiás e Curitiba, jogo marcado para 7h30 da noite no horário de Brasília. Serra Dourada é o jogo. Ponte Preta e Figueirense no Moisés Lucarelli, Havaí e Joinville na ressacada. Atlético Paranaense e Palmeiras na quarta-feira, às 9h da noite. Horário de Brasília, às 8h da noite. Na quinta, o restante dos jogos, o Grêmio joga contra o Fluminense. Olha só, o jogo foi transferido, tá, gente, do São Paulo, tá? Só pedir aqui uma pequena desculpa para você. É normal esse tipo de situação, mas a princípio esse jogo estava marcado para quarta-feira e aí foi transferido para quinta. Chapecoense e Internacional jogam na Arena Condá, São Paulo e Atlético Mineiro. No Morumbi, na quinta-feira, às 10h da noite. No mesmo horário, o Santos enfrenta o Flamengo na Vila Belmiro e o Vasco joga contra o Corinthians em São Januário, também às 10h da noite, 9h da noite aqui no horário local. Vamos dar uma olhada, então, nesses jogos que fazem parte aí dessa rodada seguinte. Aliás, na rodada seguinte não, da classificação de momento do Campeonato Brasileiro da Série A, depois dessas 34 rodadas disputadas pela maioria das equipes, 35 para dois times que já entraram em campo, o Corinthians e o Sport. Vamos lá. O Corinthians não, o Cruzeiro, Cruzeiro e o Sport. O Corinthians é o líder, tem 76 pontos. O Atlético Mineiro é o segundo colocado, tem 65. Em terceiro, o Grêmio, 59. Em quarto, o Santos, 54. Em quinto, o São Paulo, 53. Em sexto, o Internacional, 53. Olha a importância desse jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, né? São Paulo vencendo, entra no grupo das quatro melhores equipes, se o Santos perder para o Flamengo e se o Grêmio também não vencer. Então, não é isso que o Grêmio perca, o problema é com o Santos. O Santos precisa perder para o Flamengo e o São Paulo vencer. O Atlético. Em sexto, o Inter tem 53 pontos. Em sétimo, o Sport com 52. Mas não joga mais nesta rodada. Em oitavo, o Cruzeiro com 51 pontos. Em nono, a Ponte Preta com 50. O Palmeiras é o décimo com 48. Em décimo primeiro, o Flamengo com 47. Décimo segundo, o Atlético Paranaense com 46. Décimo terceiro, o Fluminense com 43. Décimo quarto, a Chapecoense com 43 pontos. Décimo quinto, o Figueirense com 36. Aí a briga para a permanência. No Figueirense e para baixo. O Havaí é o décimo sexto, tem 35 pontos. E a zona de rebaixamento. Hoje, Goiás, 34. Décimo sétimo. Curitiba, décimo oitavo, 34. Vasco, décimo nono, 33. E o Joinville e Lanterna, 31. Essa é a briga pela permanência. Então, se o Vasco vence, o Corinthians, que acho muito difícil, mas tudo pode acontecer, vai ter que torcer por um tropeço do Havaí, do Goiás, do Curitiba, para poder sair da zona de rebaixamento. Só mais uma vez, reforçando, que nesta rodada, o Havaí joga contra o Joinville. Vai matar o Joinville, praticamente, da competição. Acho difícil, apesar de ser um jogo que tem uma rivalidade no mesmo estado de Santa Catarina, mas acho que o Havaí vence, pelo jogo ser na ressacada. O Curitiba vai jogar... Vamos olhar aqui. Contra o Goiás, fora de casa. Confronto direto, né? O empate aí sairia de bom tamanho, mas é um confronto direto também que vai matar um desses times, as duas equipes se encontram na zona de rebaixamento. Então, é a situação de momento da Série A do Campeonato Brasileiro que você está acompanhando aqui no Canal Esportes. Vamos fazer o seguinte agora, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, nós vamos falar de seleção brasileira. Ainda nesta edição, você vai poder acompanhar também os detalhes das manchetes da Gazeta com as notícias dos clubes de Alagoas ainda aqui no Canal Esportes. Não sai daí, voltamos já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não, é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV AIDS. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Ação e revisões. O que é uma discussão? O que é uma discussão? A doetão e a crianças que trabalham com a sociedade. Estamos de volta depois do rápido intervalo. Lembrando que você pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 pela internet, pelo portal gazetaweb.com. Vamos dar sequência aqui ao programa, trazendo mais notícias. E hoje nós vamos ter eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos dar uma olhadinha nos jogos desta feira. Jogos que fazem parte da quarta rodada da competição. E o último compromisso para cada uma dessas seleções aqui do nosso continente. Está aí se aproximando do final do ano. E aí as eliminatórias, elas acabarão dando uma pausa. Nós só teremos jogos agora em 2016. Está um chucado, Tandar, esse negócio aqui, viu, Fábio? Pense no chucado aqui. Está um chucado isso aí. Vamos lá. Vamos trazer os jogos então. Colômbia e Argentina fazem o jogo na terça-feira, nesse caso hoje às 5h30 da tarde. Venezuela e Equador às 7h. Paraguai e Bolívia às 9h da noite. Todos esses horários que eu estou passando são horários de Brasília. Uruguai e Chile no estádio Centenário às 9h. Brasil e Peru às 10h na Arena Fonte Nova. Então são os jogos de hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo para você ficar por dentro e colocar na sua agenda. Não perder um só detalhe. No Brasil, o técnico Dunga fala e descarta a possibilidade de demissão caso aconteça um resultado que não seja satisfatório para a nossa seleção na partida desta noite. E os atletas também saíram em defesa do comandante. Vamos ver. Ameaçado? Ameaçado? Não sei porquê. É o futebol. É normal a cobrança que se tem em todas as profissões. A gente comenta em trabalho a longo prazo, é resultado, mas ameaçado é uma palavra um pouco forte. Você se sente ameaçado se não fizer um bom trabalho? Mas acho que a melhor coisa é você treinar, repetir, conversar com os jogadores, mostrar, questioná-los para eles também interagirem com a comissão técnica, como estão se sentindo, o que a gente pode melhorar, nós damos liberdade aos jogadores, né? Então acho que isso faz parte de um trabalho. Você tem um pouquinho mais de privacidade para fazer as coisas. Por exemplo, aí os caras vão dizer que eu sou chato, né? A gente estava fazendo um treino, o cara começou a falar alto lá, gritando a um metro do campo. Então aquilo que o treinador está falando, o jogador presta um pouco atenção, mas sem querer, o cara fica falando lá fora, perde o foco, a concentração que ele cita. Aí os caras vão escrever lá, pô, o Dunga é chato, não quer que ninguém fale, não é? Tem o seu momento, né? Eu acredito muito em energia, né? Eu acredito que aqui no Brasil a energia é um pouco pesada. Lá é tudo um pouco mais suave. E aqui, até a imprensa mesmo, você fala que o treino vai ser liberado 15 minutos e uns ficam chateados, outros não, outros entendem, outros não entendem, começam a criticar em base a isso. Na verdade, o nosso país é um país muito crítico, né? E pouco paciente. Então são situações diferentes. Mas eu acredito que vocês, quando vão a cobrir uma Champions ou cobrir algum jogo, de lá vocês devem estar acostumados, porque as pessoas dão os 15 minutos delas e elas saem. E estão acostumados a isso. Então criou um hábito desse tipo de coisa. Então eu acredito que aqui é um pouco... As pessoas sempre querem um pouquinho mais, né? E às vezes, ao não ter esse pouquinho mais, elas se molestam e começam a fazer suas críticas em funções de como são tratadas ou não. O respeito que a gente quer é o respeito que a gente dá. Então, se de repente a imprensa trata a gente com uma certa falta de respeito, as pessoas têm um pouquinho de rancor para passar direto na zona vista. Quando são respeitadas ou quando são bem tratadas, de repente ela para, te atende e dá explicações pertinentes em cima das perguntas. E hoje em dia, é difícil. As pessoas falam de futebol como se fosse muito fácil jogar futebol. Até mesmo pessoas que jogaram futebol sabem o difícil que é jogar futebol, sabem o difícil que é acertar um passe, um cruzamento, fazer um gol, chutar. Hoje, fala desde um ponto de vista como se fosse fácil. Faziam a mesma c****, as mesmas n**** que a gente faz hoje. E você não pode perguntar qualquer um deles, fazer a mesma coisa. É pertinente essa participação do Daniel Alves a respeito dessa colocação em que ele falou que nós brasileiros cobramos bastante, mas nós temos a nossa cultura. Do mesmo jeito que nós temos que entender a cultura europeia, como se tratou aí da Liga dos Campeões da Europa, que é uma referência, essa competição, para qualquer outro ponto do planeta, é preciso se entender também a nossa cultura. E é claro que situações onde o Brasil precisa de um apoio da torcida, alguns paradigmas precisam ser quebrados. Independente se a recíproca vem de um processo ou não, a coisa tem que ser sempre voltada pelo lado da harmonia. Esse efeito negativo que a seleção brasileira trouxe está muito associado, na minha opinião, aos escândalos recentes que nós estamos acompanhando no futebol por todo o mundo. E o ex-treinador do Palmeiras, do meu amigo Fábio Salsicha, o Gareca, conversou, ele é técnico do Peru, né, conversou a respeito das qualidades do Neymar e destacou as habilidades do brasileiro, como naturalmente qualquer outro treinador do mundo hoje faz. O Gareca é um jogador difícil de tomar. Não quero concentrar, não queremos concentrar toda a atenção em um jogador, porque o Brasil tem muitos bons jogadores. Então, queremos ter a atenção em nós, em Perú. Creo que podemos fazer um bom partido aqui em Bahia. Eu te diria que neste tramo de eliminatoria são todos os partidos iguais, sem desconocer a importância do Brasil, ou seja, dos rivales que um vai enfrentando, mas eu acho que já este nível de eliminatoria são todas as finales que jogamos. Ou seja, se eu te digo que preparamos este partido diferente ao resto, eu estaria mentindo, porque o partido com o Paraguai, nós jogávamos uma final, era determinante para nós, e cada partido é determinante. Então, não varia a forma que o vamos encarar. É, não se pode mudar, né, a forma de encarar uma partida não, o técnico do Perú está certíssimo. Vamos dar uma olhada na classificação, então, das eliminatórias da Copa do Mundo, depois dessas três rodadas já realizadas, estaremos já na quarta desta terça-feira. Então, vamos dar uma olhada, então, nesses... Nessa classificação, como se encontra a classificação de momento da competição. O Equador lidera, quem diria, né, nove pontos, 100% de aproveitamento. O Chile vem em segundo com sete, em terceiro, o Uruguai com seis. O Brasil é o quarto com quatro pontos, o Uruguai é o quinto com quatro pontos, a Colômbia vem em sexto com quatro pontos. Em sétimo, a Bolívia com três, o Peru é o sétimo com três pontos, a Argentina vem em nono, né, o Peru, então, no caso, é o oitavo, a Argentina vem em nono com dois, e a Venezuela continua sendo a última seleção dessa classificação geral, pois ainda não venceu. Três jogos, três derrotas até aqui na competição. O Bangu venceu uma competição importante no Vietnã com um belo gol. Vamos dar uma olhada, então, como é que foi o desempenho do Bangu. Futebol no mundo de volta com uma grande manchete para o futebol brasileiro. O Bangu é campeão da BTV Cup. O Alvi Rubro venceu a seleção universitária da Coreia do Sul na grande final do torneio disputado no Vietnã. No tempo normal, dois a dois. Gol de dois, gols de Gabriel para o Banguzão. O título veio a três minutos do fim do segundo tempo da prorrogação. Uma pintura de Ives. Festa banguense em Thu Dao Moth, no Vietnã. Onde? Um golaço. Thu Dao Moth. É praticamente um mundial de clubes, né? E seleções, né? Tinha a seleção universitária da Coreia do Sul, então é um mundial ainda mais importante. Contas as categorias. Exatamente. Olha lá, a festa do Bangu. Que legal. Pois é, rapaz. O Bangu, quem diria, né? E o Ives, que já jogou no Vasco da Gama, viu? Fez um belo gol, inclusive, contra o Palmeiras. Não é provocação, não, viu, Flávio? Não é provocação, não. Pode dar uma olhada aí que o Ives, quando estava na época do Vasco, acertou uma patada na época em que era o Parque Antártica e fez um belo gol naquela oportunidade ali para ajudar o Vasco. E hoje se encontra no Bangu e sua característica fez esse belo gol de fora da área. Wagner Love fala das dificuldades em jogar contra o Vasco em São Januário. Vamos ver. Por que ser campeão brasileiro com o Corinthians pode ser o título mais emblemático da sua carreira? Por tudo que eu passei aqui, pela grandeza que tem o Corinthians, pela oportunidade que eu estou tendo de jogar num dos clubes que tem maiores torcidas do Brasil, se não do mundo. Então, acho que tem um fator de coisas aí que eu fico feliz de estar no Corinthians hoje e entrar para a história do clube. Quando olharem lá, daqui a alguns anos, olharem quem foi campeão brasileiro em 2015, meu nome vai estar lá escrito e eu vou poder falar. Eu estava lá, eu fui campeão brasileiro e o grupo é... Valeria uma sugestão de o São Paulo entregar as faixas de campeão ao Corinthians? Não sei se eles vão aceitar, né? Mas primeiro a gente tem que vencer o Vasco para sacramentar isso aí. E se o São Paulo quiser nos entregar a faixa na nossa casa, diante da nossa torcida, ficaremos todos felizes, com certeza. Mas se não, deixar para a última rodada. Pois é, né? O Wagner Love aí que está vivendo uma grande fase com a camisa do Corinthians. E o goleiro Musleira, da seleção uruguaia, fala que as eliminatórias é uma das mais difíceis competições que um atleta profissional pode disputar. Vamos ver. Bom, a verdade é que hoje, com o diário de lunes, a verdade é que hoje, com as notícias, se estranha um pouco, porque de antemão já se imagina o Brasil e a Argentina que jogando em casa, somem pontos, que estejam sempre no topo da tabela. Estamos acostumados a isso. Então, vendo hoje, te deixa com a impressão de estranheza. Hoje não há nenhuma partida fácil. Já se acabou o tempo em que existiam más seleções nessas eliminatórias. Com esses times, é sempre muito difícil. Acho que as eliminatórias sul-americanas são as mais difíceis de jogar. Pela qualidade de jogadores que tem esses países, isso leva hoje termos seleções que anteriormente nunca se pensaria estar acima na tabela e que estão fazendo um grande trabalho, com grandes projetos. Vencer essa partida diante de um grande adversário nos deixaria em uma posição muito boa. Com relação ao que vem, como eu disse antes, essa eliminatória é muito complicada. Temos que fazer a maior quantidade de pontos como mandante. Nosso objetivo são os três pontos de quarta e irmos tranquilos até março, quando estaremos juntos para o que virá. Pois é, o goleiro da seleção uruguaia falando das dificuldades e quem imaginava mesmo que o acuador poderia estar nessa condição. Vamos dar uma olhada nas manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade na capa de esportes na manhã desta terça-feira. O destaque da Gazeta é esse aí. Vamos ver. CSA vai apresentar elenco dia 27. Torcedores, vídeos das redes sociais mostram a suposta abordagem truculenta da PM a membros de torcida organizada. O meia Valdívia do Internacional e da Seleção Brasileira Olímpica rompeu o ligamento do joelho e ficará sem jogar por seis meses. É uma triste notícia para o Internacional, né? O jogador vinha fazendo uma boa campanha no brasileiro. Bernardo, ex-Vasco, teve seu carro roubado no Rio de Janeiro e pegou carona com garis para chegar à sua casa. Ele está emprestado ao Ceará. Pois é, rapaz, o Bernardo, né? Mais uma polêmica envolvendo o jogador do Vasco que está cedido ao Ceará. Cururipe acerta com o técnico Leandro Campos para 2016. Direção do clube ainda trabalha para contratar dois laterais, um direito e um esquerdo. CT será inaugurado na véspera de Natal. Isso é, no CRB. Masola Júnior confirma a renovação e permanece no clube para 2016. Ipanema, Santa e 7 de setembro iniciam com vitória. O Ipanema, o Santa Cruz da Barra de São Miguel e o 7 de setembro, começando aí o Campeonato Alagoone de Futebol Feminino, né? A Copa Rainha Marta com o pé direito. O Asa perdeu por W.O. na primeira rodada. Brasil busca a segunda vitória em casa. Dunga não se sente ameaçado no cargo e afirma que as eliminatórias são difíceis. Ainda nas manchetes da Gazeta de hoje. Brasileiras ficam em 17º na vela, né? Esperança de medalhas para o Brasil. Messi participou do primeiro treino do Barcelona na semana do Clássico contra o Real Madrid. Falcão pede desculpas por cusparada. O ala Falcão do Sorocaba pediu desculpas pela cusparada contra um torcedor do Carlos Barbosa em jogo válido pela semifinal da Liga Futsal domingo no Rio Grande do Sul. Ronaldo Fenômeno investe nessas escolinhas de futebol na China. Gramado de estádios sofre sem manutenção. Williams vai apelar de exclusão de massa. E Honda faz cirurgia no lábio e se recupera em Melbourne, na Austrália. Essas são as manchetes da Gazeta neste finalzinho de Canal Esportes. Eu deixo um grande abraço para você. Está chegando na sequência Cortando com meu amigo Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro para falar mais de esportes amanhã a partir das 8 com mais um Canal Esportes. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.